Você sabia que eu já subi ali a favela, eu quando estava na graduação, eu fiz um artigo para o CNPT, né? Aí eu falei sobre o Rio Maracanã, falei sobre um tema chamado racismo ambiental, né? Que é muito explorado na geografia, né? Vamos acompanhar a Elisa falando aqui. Boa tarde, gente. Estou aqui na Tijuca. Fala aí, Elisa, para a gente que você está falando. Estou falando sobre os rios que poderiam ser preservados, né? E que eu tive a oportunidade, na minha graduação, de fazer um artigo estudando o Rio da Cascata, que fica ali no Morro da Formiga, na favela, e que ele desemboca no Rio Maracanã, que fica aqui atrás, e fazer uma comparação jurídica e social de como ele é tratado numa área mais periférica, mesmo estando na área metropolitana da cidade, que é a favela, né? Que é mais marginalizada pelo setor público. E ali do outro lado, a Avenida Moracanã, que ainda que seja um rio muito poluído, ele é um rio que tem uma estética maior, tem uma preservação maior das árvores, da prefeitura, um asfaltamento ali. E então, essa disparidade social do meio ambiente na cidade é retratada dentro do tema do racismo ambiental, né? Porque aquela área é banalizada e porque aquela área é onde moram pessoas mais classe média, tem mais atenção do poder público. E isso pode ser questionado pelos nossos gestores, gestoras públicas, e a partir disso fazerem políticas públicas que possam inserir mais a população dentro do contexto do direito à cidade, dentro do contexto do direito da cidade, né? Aquelas pessoas têm direito de participação ao patrimônio ambiental da cidade, que é um direito tutelado pela Constituição, né? No artigo 225, que fala que todos nós, todo cidadão tem direito ao meio ambiente ecologicamente preservado. E futuras gerações. É, e as futuras gerações também. Então, nós temos que fazer uma gestão ponderada, uma gestão de utilização equitativa dos recursos sustentáveis e, através disso, né, incentivar a participação social, como a gente tem feito aqui, né, com o Alessandro, com a Ana, eu me chamo Elisa, e a gente fez o levantamento de um trecho da rua Conde de Bonfim, e levantamos, possivelmente, 50 canteiros para ser plantados. Vamos mostrar aqui, vamos mostrar aqui para a galera ver. De um lado e do outro da calçada, né? É, do outro lado e do outro. Muita coisa que vai ser plantada ainda. Então é isso. E aí é um prazer muito grande estar aqui. Alessandro, não conhecia ele, a Ana. Ana é de Ipanema, eu sou da Tijuca. Alessandro é da Penha, né? Isso, da Penha. E são as pessoas que estão dando continuidade a esse movimento, na verdade, que foi iniciado pelo Alessandro, e botando em prática o direito à cidade, e a gente espera fazer mais plantinhos por aí, mais plantinhos na Tijuca, em Ipanema, na Penha. Então participem, chamem as pessoas do bairro para plantarem, para regar as plantas, as mudas. E eu tenho certeza que a gente tem muita capacidade de fazer uma floresta urbana, até mesmo porque a cidade, antes dela ser dessa forma, era floresta, né? Floresta de Mata Atlântica, e que foi posta abaixo para a construção da cidade. Então a cidade é que precisa se adequar às árvores, não às árvores que precisam ser olhadas como estrangeiras na cidade, né? Então, assim, nós estamos tentando devolver esse direito às árvores também, né? Nesse sentido, repensar também como nós estamos tratando os recursos hídricos, as florestas, os animais, os pássaros, toda a biodiversidade que deveria estar presente na cidade, nos bairros, e que infelizmente foi prejudicada pelo crescimento urbano desordenado, né? Verdade. A Elisa é especialista aqui na área de direito ambiental, está se especializando cada vez mais, tem muito a acrescentar aqui à nossa organização. Eu fiquei até sem fala aqui, galera, com essa aula aqui da Elisa, vou ter que rever esse vídeo aí para poder compreender. Eu estou feliz de estar participando aqui com vocês desse levantamento. Estamos aqui na Rua Conde de Bonfim, no centro da Tijuca aqui, uma vidra principal. Hoje é dia 8 de abril. Não está aí registrado o nosso vídeo. E o recado que eu queria dar é que muda, tem muda aí à vontade para a prefeitura, tem um pessoal para plantar, só que precisamos de pessoas para cuidar dessas mudas, né? receber bem a gente na rua aqui querendo plantar árvore, né? Precisamos de ajuda das pessoas para abrir novos espaços para as árvores e ajudar a proteger, regar essas mudas. Adubar. Adubar. Então, esse é o registro que nós estamos fazendo aqui. Até mesmo pegar legumes dentro de casa, né? Bater no liquidificador, como o Alessandro falou, uma boa sugestão. Isso. E jogar nos canteiros, né? Se a pessoa não puder comprar um saquinho de humus, que às vezes até custa 20 reais, imagino que comprar uma vez ao mês. Sei que o momento está muito difícil, é uma crise financeira para todo mundo, mas se a gente fizer essa forcinha, todo mundo junto, é possível preservar as árvores, né? Porque elas precisam de alimento também, um solo bem nutrido. Isso, precisam de alimento. Então, eu vou finalizar aqui a minha parte, vou deixar a palavra com elas, com a Elisa, para considerações finais e com a Ana, que está aqui também de Ipanema, que está pegando tudo aqui. Futuramente, nós vamos estar agindo também fazendo esse mesmo... Acabou de bater aqui, ó. Acabaram de bater aqui na esquina. Vamos estar fazendo esse plantio lá na... Esse plantio em Ipanema também. Bateu aqui o caminhão e o carro aqui na esquina aqui. Meu Deus. Elisa, vou passar para você finalizar o nosso vídeo. Quer considerações finais aí? Alessandra, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje e por você ter saído da sua casa, por ter vindo aqui, por estar ensinando a gente esse movimento social na prática, né, Ana? Que a gente não tinha esse conhecimento. Todo mundo pode participar, né? A gente não está aqui porque a gente é especialista nisso, porque a gente tem experiência de anos. Talvez o Alessandra até tenha, né? Mas para vocês verem, Ana eu conheci hoje, o Alessandra eu conheci hoje, eles não me conheciam também. E aí eu vou passar isso para o meu marido, que vai passar para um amigo dele, que vai passar para a minha mãe, para a minha sogra. E de repente a cidade inteira já está mais habituada, né, ao plantio, a cuidar das árvores. que todo mundo gosta de viajar para Mauá, para Petrópolis, né, por causa do verdinho. Então por que que não pode conservar e preservar o verde que está perto da nossa casa, né? Então é isso, eu queria mais era agradecer mesmo, que o Alessandra que ensinou, valeu falar, o Alessandra falou que eu falei bonito, mas é que é só um assunto que eu gosto de estudar, né? E que aí como eu estou vendo toda hora por causa do meu mestrado, mas assim, Ana, obrigada, Alessandra, obrigada. e quem está aí presente na live, tchau, tchau, até mais. Participem. Ana quer falar alguma coisa? Não, quero só agradecer a chance de fazer parte aqui do grupo, né, o nosso herói verde aqui também, agradecer, e dizer que eu aprendi muito, aprendi até um conceito que eu nunca tinha ouvido falar, que é o racismo ambiental e que eu vou pesquisar. É. Bacana. Muito obrigada. Então é isso, um abraço, até breve, tchau, tchau, gente, valeu. Tchau. Tchau.